E-cinhasinha do boi garantido, de Lemar Cardoso Carlos da Silva, mais conhecida como Didija, morreu aos 32 anos em 28 de maio. Após a morte, investigações descobriram a relação do falecimento a uma seita, uso de drogas alucinógenas e rituais. Mas vem comigo entender todos os pontos. Didija ficou conhecida local e nacionalmente como uma das principais personagens da festa de Parintins, representando o boi bumbá garantido. Após se desligar da festividade folclórica, a ex-cinhasinha começou a se dedicar à rede de salões que mantinha com a família, o Belly Femme. Quando anunciada, a morte de Didija foi motivo de comoção nas redes sociais, e até a ex-BBB Isabelle Nogueira chegou a fazer uma publicação exaltando o legado da ex-cinhasinha. À época da morte, a causa não tinha sido divulgada pela família. Dias depois, no entanto, outros familiares começaram a denunciar através das redes sociais que crimes eram praticados na casa de Didija e que a mãe dela, Cleusimar Cardoso, e o irmão, Adhemar Cardoso, negaram socorro e incentivaram o vício que a ex-cinhasinha mantinha em drogas. Segundo investigações da polícia manauara, a família era parte de uma organização batizada de Pai, Mãe e Vida, criada por Cleusimar e Adhemar. De forte cunho religioso, a seita era investigada pela polícia antes mesmo da morte de Didija e se baseava no uso de drogas para acessar, abre aspas, outras dimensões, fecha aspas. O grupo defendia o uso da ketamina como uma forma de alcançar a elevação espiritual. Além da mãe e do irmão de Didija, três funcionários da rede de salões da família também são envolvidos com a seita. Todos foram presos dois dias depois da morte da empresária. Conforme depoimentos de pessoas da família Cardoso, Didija, Adhemar e Cleusimar costumavam ficar trancados em casa utilizando o remédio. Eles acreditavam que Adhemar era Jesus Cristo, Cleusimar era Maria e Didija seria Maria Madalena. A ketamina é um anestésico hospitalar usado em diversos países, incluindo o Brasil, com a finalidade de sedação, mas ela também é uma nova alternativa para o tratamento de depressão resistente. O remédio é considerado um anestésico dissociativo, ou seja, que causa efeitos alucinógenos, sensação de bem-estar e tem potencial sedativo. O delegado responsável pela investigação, Cícero Túlio, relatou que a seita atuava em parceria com uma clínica no bairro da Redenção, lá também em Manaus. Segundo ele, a clínica oferecia ketamina e outras substâncias sem qualquer controle para a família de Didija. O Tribunal de Justiça do Amazonas emitiu mandados de prisão preventiva contra os acusados de integrarem a seita. Eles respondem por tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, cárcere privado, charlatanismo, curandeirismo, sequestro, estupro de vulnerável e provocação de aborto sem consentimento da mãe. Para mais vídeos, acesse tatiaia.com.br e siga a gente em todas as redes sociais.